Eu falo sério Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Toda essa magia que existe em você Me deixou vidrado, alucinado sem querer Não deu pra segurar Eu fui me apaixonar Eu também Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Sem você comigo já não sei o que fazer Meu desejo é ter seus beijos Todo o seu prazer Não deu pra segurar Eu fui me apaixonar Com você Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Só tens a voz Vamos lá Sobre a luz do seu olhar se esconde um mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Eu também Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério